Oi, pessoal! Tudo bom? Hoje eu trago mais três opções de presentes para esse dia dos namorados. Pois então, minha gente, eu já trouxe aqui no vídeo passado três opções de presentes para os gatos, né? Para a gente presentear aí nossos amores homens, masculinos. E hoje eu trago aqui três opções para as gatas, para a gente presentear aí as meninas, as mulheres da sua vida. Então, vamos lá! E a mensagem que a Natura traz esse ano é para você explorar os sentidos com o seu amor, né? Então, eles falam sobre o tato, o olfato, que é muito importante, né? Eu foquei mais para falar para vocês aqui sobre o olfato, né? Que eu acho que tem tudo a ver com os presentes que eu tenho aqui em mãos e que eu vou mostrar agora para vocês. Então, vamos lá! Bom, o primeiro presente é essa caixa lindíssima de sabonetes. Olha que diferente essa caixa de sabonetes. Ele, para começar, ela vem com seis unidades e não com cinco como nas caixas tradicionais. E fora o formato dela, que é quadrado, cheia de corações, lindíssima, com essa estampa maravilhosa. E ainda tem sabonetes sortidos e tem três tipos de fragrâncias diferentes. Na tampa da caixinha vem escrito, sentir, lembrar, abraçar, presentear. Aqui tem mostrando na frente, né? As fragrâncias que tem e tudo. E aí, quando a gente abre a caixinha, ó. Parece uma flor, tá vendo? É linda, linda a caixinha. Quando a gente abre assim, olha que linda. E aqui tem os seis sabonetes. Então, vem duas unidades de amora vermelha e jabuticaba, que é muito gostoso o cheirinho. Vem duas unidades de ameixa e gengibre rosa, que eu acho que é esse. E duas unidades de ameixa e flor de baunilha. É, esse aqui é o ameixa e flor de baunilha. E esse aqui é o amora vermelha e jabuticaba. Então, esse aqui é o diferentão. Assim, que não tem, a gente não tem nas caixas tradicionais, né? Então, esse daqui é de ameixa e gengibre rosa. Delicioso. As três fragrâncias são maravilhosas, né? Então, imagina aí você poder dar pra sua amada uma caixinha de sabonete dessas. Tenho certeza que ela vai amar e fica muito cheirosa. O próximo presente tem todo um ritual de perfumação pra você se sentir maravilhosa. Ou pra você presentear a sua amada pra ela se sentir maravilhosa, né? Então, o que tem aqui nesse kit maravilhoso? O hidratante flor de lis. Flor de lis é uma fragrância um pouco mais suave, um pouco mais delicada. Super fácil de agradar, sabe? Porque é mais sutil. Não é aquele cheiro super marcante. Então, é perfeito pra o início de relacionamento, onde você ainda não conhece muito bem a pessoa. Então, aqui vem o hidratante de 400ml. Eu acho essa cor maravilhosa. Vem também o Body Splash. Deixa eu abrir aqui da caixinha pra vocês verem melhor. Aí, ele vem assim na caixinha. Ó, e tem essa cor linda. É um floral levinho. Muito fácil de agradar. Vou passar um pouquinho aqui pra experimentar aqui junto com vocês. É um floral super levinho, fresco, muito gostoso. Delicioso, né? Combina com o hidratante. Eu já conheci o cheirinho do hidratante. Nunca tinha sentido o Body Splash e é perfeito. Nesse kit também vem um creme para mãos de todo dia, né? Também na mesma fragrância, flor de lis. Ele vem com 50ml. Então, pra o dia a dia, pra deixar na bolsa, é um tamanho bom, sabe? Pra... Quando a gente passa um álcoolzinho na mão, né? Um álcool em gel. A gente vem e passa um pouquinho de creme também pra não ficar com a mão ressecada. E vem também um kitzinho com dois sabonetes na mesma fragrância, né? De flor de lis. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Delicioso, gente, ó. Um lado vem escrito todo dia, do outro lado vem escrito puro vegetal. É o mesmo sabonete da caixa normal, sendo que vem nessa versão menorzinha, com essa caixa fofa de duas unidades. Que é pra compor esse presente lindo, né? Pra fechar com chave de ouro, vem uma necessaire lindíssima. Olha que linda essa necessaire. Tem dizendo aqui, contém amor, leve para onde for. Olha que lindo. E ela é bem grandinha, viu? Ó, quando a gente abre, tem aqui bastante espaço. Tá vendo? Ela é toda nesse vinho e na frente tem a estampa em azul, rosa e vermelho, né? E branco também. E a frase lindíssima. Tem também a alcinha pra segurar. Vou colocar aqui os itens pra vocês verem como que ela é grandinha. Ó. Dá pra levar o hidratante, o body splash, o creminho pra mão. Dá pra colocar também os sabonetes fora da caixinha aqui do lado. Cabe bastante coisa super prática pra levar na bolsa, levar pra viajar. Amei. E acompanha a sacolinha de presente, né? No tamanho P, que vem também com a fitinha. As sacolinhas eu mostrei montando, como você pode fazer com papel de seda. Que às vezes a gente fica meio perdido. Eu mostrei no vídeo anterior, tá bom? E o próximo presente é aquele presentão, que eu tenho certeza que sua amada vai amar. Gente, olha isso aqui. O Del Parfum Luna Intenso. E vem também os sabonetes perfumados com a mesma fragrância. Eu vou abrir aqui pra gente experimentar agora juntos. O Luna Intenso já é um Del Parfum, então ele é bem mais intenso, né? É aquele presente pra quando você já conhece a pessoa, já sabe qual é o cheiro que ela gosta. E esse aqui com certeza ela vai amar. Gente, o Del Parfum ele vem com 50ml. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como é o vidro dele. É lindo essa embalagem. Olha isso aqui. Ele vai indo do roxo escuro, meio rosado. E vai ficando um pouco mais claro no fundo. Indo do rosa pro coral. Lindo demais. E a fragrância, né? Hum, eu acho que tem ameixa. É um pouco mais adocicado, sabe? Mais frutal e floral. Deixa eu ver aqui as notas que ele tem. Luna acredita que toda mulher é sensual por natureza. Sensualidade que não precisa de intenção para aparecer, mas simplesmente acontece. Luna, sensualidade a flor da pele. Ele é um chipre intenso. E aqui embaixo fala das notas. O chipre tão característico de Luna em sua versão mais intensa. Uma dose generosa do mais potente e puro Patchouli, combinada às notas Gourmand da Vanilla, traz intensidade ao primeiro Del Parfum da marca. Esse aqui então foi o primeiro Del Parfum de Luna. A fragrância ganha ainda mais sensualidade com a seleção única de florais femininos e notas cremosas e a velidade do pêssego. É pêssego. Eu achei que fosse ameixa, mas é realmente é pêssego. É aquele cheiro frutal, docinho, assim, logo na saída, eu senti. E aí, ele vai ficando mais floral, mais adocicado, mas é bem intenso, tá? Perfeito, amei. E o sabonete vem assim, ó, a caixinha de sabonetes, né? Tirei a embalagem para poder não ficar fazendo reflexo. E aí, ó, gente, vem embalado no papel seda. Então, quando a gente abre, é essa visão que a gente tem. E aqui vem os dois sabonetes na mesma fragrância do Del Parfum. Perfeito. E aqui diz, com abundante espuma cremosa, seu sabonete Luna Intenso limpa, perfuma e hidrata, formando um filme protetor com um toque aveludado sobre sua pele, proporcionando sensação de maciez e pele limpa. Ideal para ser combinado com os demais produtos da linha Luna Intenso. Cada sabonete vem com 90 gramas, tá? É o tamanho tradicional de sabonetes da Natura. Nossa, gente, esse perfume é tudo, hein? Amei. E é claro que além desses três presentes que eu trouxe aqui para vocês, tem muito mais opções no nosso espaço digital. Eu deixo sempre o link aqui embaixo. E usando o cupom NAMORADOS, você tem mais 10% de desconto na sua compra. Então aproveita, clica aqui embaixo e vai para o meu espaço digital para garantir aí o presente do seu amor. Bom, minha gente, então foi isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like aqui para mim. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Um beijão e até o próximo vídeo.